Pra você minha linda, ao marixão Tiago Jornal da Rubem pra você Bora comigo palmas, toca jeans Hoje eu vim te dizer que eu me enganei Você é o amor que eu tanto busquei Te deixei parte, porque eu estava equivocado Minha linda, volta pro meu lado Sinto tanto sua falta Você é parte de mim Volte logo meu anjo Preciso de você Não dá pra viver assim Não dá Não dá Não dá Não dá Minha linda Te quero Como eu nunca quis ninguém Seu jeitinho, seu cheiro São únicos, ninguém mais tem Minha linda, você é Colore o meu mundo cinza Minha linda Minha linda Vem logo Diga quem me ama ainda Falando de amor Tiago Jonathan, ao vivo Pra você Pra você, minha linda Tanta paixão Hoje eu vim te dizer que eu me enganei Você é o amor Você é o amor que eu tanto busquei Te deixei parte, porque eu estava equivocado Minha linda, volta pro meu lado Sinto tanto sua falta Você é parte de mim Volte logo meu anjo Preciso de você Não dá pra viver assim Não dá Não dá Não dá Não dá Não dá Não dá Minha linda Te quero Como eu nunca quis ninguém Seu jeitinho, seu cheiro São únicos, ninguém mais tem Minha linda Você é Colore o meu mundo cinza Minha linda Vem logo Diga quem me ama ainda Minha linda Você é Colore o meu mundo cinza Minha linda Minha linda Vem logo Diga quem me ama ainda Tiago Jonathan Ao vivo Pra você, minha linda Valeu! Olha essa força da Repetir um pouquinho Maracuinho!